Não precisa transformar Pedras e pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De ligar alto não vou me cansar Só tem que saber Não precisa ver fenômenos Pra ter que te Não troco nossa comunhão Pelo prazer de gostar Palácios, riquezas É da minha! Chama no grale, papai! Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar Ganhou! 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 Te adorou Que sustenta me de pé Não vou... Não vou...